E agora a gente vai acompanhar uma entrevista da Raquel Vilar, ela que é empresária e empreendedora e vai falar um pouco pra gente como foi que tudo começou na gestão do Hospital de Olhos Francisco Vilar. Acompanhe. Hoje o nosso programa Empreende que Vende está recebendo a convidada super especial. Vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, ela que é a minha xará, Raquel também. Ela é empreendedora, ela é advogada de formação, mãe, dona de casa também, esposa, diretora administrativa do Hospital Francisco Vilar. Está aqui com a gente a doutora Raquel Vilar. Muito obrigada pelo convite e a me participar do nosso programa. E vocês vão poder conhecer um pouco mais da história dela de sucesso por trás do grande sucesso que já é, né? A clínica, o hospital, que é conhecido não só aqui no estado do Piauí, mas em todo o Brasil. Obrigada, Raquel, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com você nesse programa tão inovador, né? E falando de empreendedorismo. Exatamente. Bom, gente, como eu falei, você é advogada por formação e eu queria saber como foi que começou, de onde foi que partiu essa ideia de empreender junto com seu esposo, que já era médico, mas como foi que aconteceu essa necessidade, assim? Bom, foi aproveitando uma oportunidade, né? Porque eu estudava para concurso na época, né? Que eu me formei, tinha o sonho de passar no concurso. E como o concurso estava demorando, né? E ao mesmo tempo, meu marido também sonhando em ter um centro cirúrgico, né? Uma empresa, né? Onde ele pudesse ter liberdade de fazer a cirurgia da forma como ele desejava, né? Utilizando técnicas novas. Então, eu vendo aquela necessidade dele, eu tomei a decisão. Eu tenho trabalho dentro da minha casa, então eu vou assumir esse trabalho. Mesmo ele não tendo aquela confiança toda no que diz respeito a eu deixar de estudar, né? Então, ele não acreditava que eu pudesse, naquele momento, contribuir tanto, né? Ele disse, você vai deixar de estudar. Não deixe de estudar, né? Sim. Mas eu decidi realmente me envolver, né? Porque quando a gente se envolve, né? Acho que é uma característica feminina, a gente se entrega, né? Verdade, com certeza. Então, eu deixei os estudos realmente na área de direito e aí passei a estudar administração. Mudou o foco, né? Mudou o foco. Mas, e deu certo, né? Porque realmente fiz a diferença. Verdade. A gente pode ver, né? Essa grande diferença hoje, atualmente, né? Todo mundo colhe esse resultado. Claro que não é um trabalho somente seu. Mas eu acredito que valeu muito a pena essa troca. Hoje, o Hospital Francisco Vilar já recebeu aí prêmios, né? De instituições internacionais, como, por exemplo, Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil, na área de saúde. Isso por dois anos consecutivos, né? Exatamente. Graças a Deus que ela desistiu aí do concurso para vir empreender. Raquel, eu queria te perguntar. Hoje, tem muitas pessoas, né? A gente está num tempo de pandemia. A gente está falando aqui sobre um programa de empreender para vender. Independente qual área, qual segmento seja, né? Eu vi uma entrevista sua, uma fala sua, uma outra vez. Você falou que uma grande empresa é feita por pessoas. Que o melhor da empresa, da organização, são as pessoas. Como é que você trabalha com as pessoas em si? Com o material humano em si? Sim, sim. Inicialmente, buscando o melhor para aquele colaborador, né? Como se fosse, assim, uma pessoa da nossa família. A gente precisa gostar das pessoas, se interessar pelas pessoas. Realmente, porque as pessoas, elas estão trabalhando para a nossa empresa, elas estão se doando, elas passam o dia todo, né? Na nossa empresa. Mais tempo do que em casa, né? Mais tempo. Então, assim, deixando de estar com os filhos, com o esposo, com a família, para estar conosco. Então, assim, eu sempre procuro ajudá-los a crescer na empresa. Então, eu sempre procuro resgatar um colaborador que errou, que não está bem avaliado. Eu sempre gosto de dar uma segunda chance. Qual dica você daria? Porque é um arriscar, mas é um arriscar que se você realmente se jogar ali e fizer da maneira certa, você recolhe bons frutos. Qual dica você daria para incentivar essa pessoa para empreender? Primeiro, buscar algo que lhe dê prazer, né? Porque a gente, quando trabalha com o que gosta, a gente não trabalha. O tempo, a gente não vê o tempo passar, né? Você todo dia vai com alegria, o trabalho. Então, primeiro, procurar algo que você se identifique, né? Em segundo lugar, é buscar estudar, estudar profundamente aquele setor, né? Hoje em dia, nós temos cursos gratuitos. Agora mesmo o Sebrae está oferecendo cursos, inclusive presencial, já voltou, excelentes. Então, palestras com consultores de alto nível. Então, assim, no início, quando eu me dediquei à área de administração, eu não perdi a oportunidade. É uma convenção logística, é um curso que o Sebrae está oferecendo, é uma consultoria. Então, e hoje ainda muito mais, né? Porque você, na própria casa, você tem acesso a palestras de alto nível. Mas eu enfatizo as, por exemplo, as do Sebrae, que eu acredito que são voltadas para o empreendedorismo, para as pequenas empresas. Então, eu realmente acredito e aconselho, né? Para aquele empreendedor que está começando a pensar no negócio. Porque tudo isso é foco, né? Quando você tem foco no negócio, tudo converge, né? Para você fazer um bom trabalho. Os desafios são constantes. Hoje já são novos desafios, né? Novas parcerias que o hospital está fazendo, desafios de convênio, da INS, da concorrência. Então, a gente nunca para de estudar, de se aprimorar e, principalmente, fazendo parcerias. Buscando a parceria dos colaboradores, buscando a parceria de outras empresas, de fornecedores. Então, é para que a empresa se torne sustentável, realmente. Porque é o objetivo nosso, né? É cuidar da empresa para que ela, cada dia mais, ela ajude a comunidade, ajude os pacientes a oferecer um excelente serviço. Porque, no nosso caso, é cuidar dos olhos. Dos olhos, né? É uma mulher de visão, né? Fazendo uma brincadeira aqui, né? Do segmento que ela faz parte. Me diga uma coisa. Hoje, no Brasil, no modo geral, qual a maior dificuldade que você relataria? Para quem vai começar a empreender? Para quem vai abrir? Mesmo que seja uma pessoa um meio, que vai abrir a sua primeira empresa, uma empresa pequena. Qual a maior dificuldade, hoje, no Brasil, para empreender? Fora os impostos altos. Bom, é a burocracia, né? De se abrir uma empresa, de se a questão mesmo do capital, né? Que as pessoas não têm aquele capital inicial, né? Os juros são altos. É um risco muito grande, né? É um risco quando você pensa que você vai abrir um negócio e vai esperar o cliente chegar. Você vai precisar contratar, já ter custos fixos, já começar com aquele custo fixo de aluguel, de funcionário. Então, eu vejo que cada dia que passa, a gente tem que buscar ser proativo, ser empreendedor da gente mesmo, né? Boa dica. Não esperar sempre ali abrir uma empresa, ou então, se você já é funcionário, você procurar empreender naquilo que você faz, né? Buscar ter visão empreendedora, porque visão empreendedora não é só aquela pessoa que tem uma empresa, mas aquele funcionário proativo, aquele funcionário que ajuda o patrão, né? Como se diz, o empregador, a inovar, né? É como se aquela, é como se, a primeira coisa que eu estudei na área de gestão foi, gerente é ser dono sem ser, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, o carinho por aquela empresa que está dando oportunidade de trabalho, né? Porque a principal, a dificuldade é exatamente essa, porque no início você não tem a experiência, você já tem que ter custo fixo. Então, se você adquire essa experiência na empresa que você trabalha, né? Você adquire com um peso mais leve, porque você não tem o risco com você, né? Verdade, já foi alguém, né? Alguém já está tomando aquele risco. Pra mim, né, que estou aqui conversando com você, eu acredito que é de grande valia. Sempre a gente ouvir pessoas que tiveram resultados, que têm resultados. Como você falou, é você ter visão empreendedora, independente de você ser dona do seu próprio negócio, ou de você ser um colaborador. Porque, afinal de contas, um CNPJ, uma empresa, é feita por vários CPFs, né? São várias pessoas que formam ali aquela empresa. E um colaborador também, olhar pra empresa como se fosse sua, porque, afinal de contas, ele está tirando o sustento dele daquele lugar, né? Exatamente. Então, eu acredito muito que, pra hoje, nós aqui no Piauí, por exemplo, né? Que temos um hospital de referência, o Hospital de Olhos Francisco Vilar, que é conhecido aqui na nossa cidade, fora do estado do Piauí, a nível de Brasil. Isso é um trabalho de excelência, né? Que foi feito lá atrás, quando você abriu mão, quando trocou o direito pela administração, assumiu riscos aí. E a gente vê que, quando chega mesmo no hospital, tem todo um trabalho de excelência que foi entregue. Eu digo porque, além de estar aquele entrevistando, eu também sou paciente, viu, gente? E é interessante você ver isso, essa entrega, realmente, em todos os sentidos. Não só na consulta em si com o profissional da área, né? Que é o médico, mas desde a pessoa que vai lhe receber na porta, você vê que a empresa tem essa visão, a empresa, ela entrega toda essa experiência que a gestão passa, né? Exatamente. É um trabalho de parceria com os colaboradores, é um time, né? Os colaboradores, eles passam por treinamentos, passam por todo esse preparo para atender o paciente da melhor forma. O hospital passa por certificações, né? Que é a acreditação, que é a ONU, que é a Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, né? Que nós submetemos o hospital à ONU, né? É uma auditoria voluntária que nós nos submetemos para que o hospital seja chancelado, né? Como um bom hospital para cuidar da saúde, ser seguro, né? Porque a gente tem que buscar o que há de melhor para que aquele paciente... Eventos adversos podem acontecer, como em qualquer lugar, mas a gente tem que mitigar, a gente tem que diminuir a probabilidade de um evento adverso acontecer. O hospital leva o nome do seu esposo, né? Mas é muito bom a gente saber que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E você, como mulher empreendedora, como você falou, né? As mulheres, geralmente, elas, quando abrem, quando montam ali um negócio, elas já querem abrir mais espaço. Empregam mais mulheres, ajudam a comunidade. Então, é isso que a gente faz. A gente busca participar, né? De alguma forma, incentivando essas associações, essas entidades que apoiam os empresários, né? Isso é muito bom. E o sindicato dos hospitais também. Eu sou vice-presidente do sindicato dos hospitais. Olha que maravilha! No meio do possível, eu vou ajudando também aos empresários da área da saúde. Da saúde, né? Afinal de contas, mesmo sendo a nossa saúde, mas ela também tem que estar sendo bem gerida, né? Gestão é fundamental para que haja sustentabilidade, né? Porque aí, a cidade de Terezinha, o polo da saúde é muito forte. Muito forte. E eu fico feliz em ter inspirado também outras mulheres de esposas de médicos. Sim, a empreender. A empreender. E hoje estão à frente e fazendo sucesso. Verdade. Olha, gente, então a gente fica aqui muito feliz e a gente deseja que o nosso programa de sucesso ao Hospital Francisco Vilar, ao Hospital de Olhos, a você como empresária, como empreendedora, que você realmente continue aí levantando essa bandeira, seguindo, ajudando mulheres também, outras famílias. E que o empreendedorismo na nossa cidade, aqui no nosso estado, possa crescer, gerar emprego para o nosso estado se desenvolver com tecnologia, inovação, porque é isso que a gente precisa, né? Muito obrigada. E desejo também a você muito sucesso em seu programa. Muito obrigada. E obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. É muito bonito ver uma mulher, empresária, mãe, que lá atrás ia seguir uma outra carreira, mas ainda bem que não deu certo e hoje ela é uma mulher que representa muitas mulheres, não só aqui na nossa cidade, mas também como no nosso estado.